Já me cansei Esta minha aventura Só quem sofre é o meu coração Viver distante de alguém que tanto amo É minha tristeza, é pura realidade A sua voz eu só escuto ao telefone Aumenta mais bem a tristeza e a saudade Meu bem, o destino entende Esta distância, essa tal realidade É o trabalho que me faz viver distante Mas eu sei por um instante Vou estar perto de você Meu bem, o destino entende Esta distância, essa tal realidade É o trabalho que me faz viver distante Mas eu sei por um instante Vou estar perto de você Meu bem, meu amor Que bom ouvir tua voz Todas as vezes que você me liga Só aumenta mais a minha saudade Essa distância que nos separa Por que eu tenho que viver assim? Meu bem, o destino entende Esta distância, essa tal realidade É o trabalho que me faz viver distante Mas eu sei por um instante Vou estar perto de você Meu bem, o destino entende Esta distância, essa tal realidade É o trabalho que me faz viver distante Mas eu sei por um instante Vou estar perto de você Vou estar perto de você Eu sei por um instante Eu sei por um instante Eu sei por uma espécie de água